Música Na comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, a cachaça Velho Barreiro selecionou um lote premium para embalar como item de luxo. Um estojo especial, comemorativo, trazia a garrafa de fundo grosso e cantos arredondados. O rótulo autoadesivo de altíssima transparência ganhou acabamento em hot stamping e em relevo, recursos que ajudam a enaltecer o valor intrínseco do produto. A rolha de madeira impressa com tampografia complementa o visual aprimorado da edição especial da bebida. Música